Olha, sem PDT para o esporte campeão, foi até o Vegeu do Lago. Lá tem um projeto fantástico de futebol amador, o Cristo Rei. Projeto que já demonstrou, assim, grandes destaques no futebol. Veja essa matéria. Para a favela vencer, é preciso muita luta e muita fé. E isso eles têm de sobra, porque estamos falando do projeto social Cristo Rei Futebol Clube. Estamos na quadra de areia do Conjunto Virgem dos Pobres, onde eles se reúnem em três dias da semana. Segunda, quarta e sexta. Aqui, em meio a diversas dificuldades, eles recebem orientações valiosas. Fui embora, fui para outro time, consegui muita coisa lá, mas achei vim para aqui. Passar o máximo para ele de instrução, que a vida não é fácil, né? Ele tem que estar trabalhando assim, jogando bola, deixar as coisas que não devem, né? Deixar para lá, pensar no futuro, estudar, estar jogando bola, respeitar a mãe e o pai. Porque é o mais fácil, o mais difícil hoje, que muitos não querem, né? Mas a gente, o projeto que a gente criou é esse projeto que a gente tem aqui, para esses trabalhos, para eles jogarem. Procurar tirar mais atenção de rua, para estar sempre na escola, trabalhando num futebol desse, que é o futuro amanhã para eles, né? Que a gente não tenha aquelas condições todas, mas a gente precisa de ajuda para, assim, como vocês viram aí, está vendo aí todo mundo descalço, camisa assim, outra não, calção de um jeito ou de outro. E a gente tendo aqui, para a gente, oportunidade, para a gente ter outras pessoas para ajudar, a gente fica muito garantido, para a gente ter as pessoas para ajudar nós aqui. Colaborar para o crescimento desses jovens é, sem dúvida, algo especial. Me sinto um cara novo, renovado, pela idade que eu tenho, me sinto muito renovado sobre isso. Tirar ele de uma coisa que não, que estava ali, pesada, eu chamo ele, converso com ele, faço assim, que dá certo. Tem uns aqui, que também era desse meio, mas graças a Deus estar aqui, estar botei para a escola, estar estudando, respeito a mãe, respeito o pai, me respeito também. E o bom para mim foi tirar ele das coisas que não está dando certo. Projeto que nasceu há sete anos, iniciando com apenas três pessoas, hoje já conta com 97 atletas. E a fórmula do sucesso, você vai saber agora. Porque o nome do projeto não foi por acaso. Esse nome veio através do Pádio Firmino, né? Que chegou na missa, me chamou, disse, Belo, meu irmão, vamos mudar o nome desse projeto? Vamos botar de Cristo rei, porque tudo que tem Cristo vai vencer. E quando tem rei, porque é o rei do universo. Então a gente tem que acreditar naquilo que é Deus. Então Deus está lhe proporcionando muita coisa boa, maravilha. Então isso pra gente é o intuito, meu irmão. Isso aí é só vitória e saber que a favela está vencendo novamente, meu irmão. Os resultados desse projeto são muitos. É muito gratificante pra mim saber que muitos de aqui, nesse projeto, saiu. Como o Ronald, que está em São Paulo, vingando a Lívia, a Lalinha, que atua no CSA. O Bala, que hoje é um dos nomes no CSA. Então isso pra mim é muito importante saber. Mas tem duas meninas que estão no Pernambuco também, vingando a gente também pelo projeto. Eu pretendo ser um jogador e, primeiramente, também puxar o povo daqui da nossa favela. Aqui tem muitas estrelas. Só falta aparecer e brilhar. E a oportunidade também. Esporte campeão! Delenho, esporte campeão, tem muito orgulho de ser seu parceiro. Nós sabemos de todas as dificuldades que na pandemia você passou com mais de 100 crianças. E nós estamos retornando esse trabalho com você de forma muito, assim, muito importante. Pra que a gente saiba do seu trabalho. A gente sabe que já mais de seis atletas surgiram e são destaques nacionais. Fruto desse seu trabalho aí junto com as favelas. Olha, parabéns. Uma área extremamente vulnerável. Mas que você tenha feito o seu papel construindo aí pontos para essas crianças. Valeu? Um grande abraço. Valeu, parabéns. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.